Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vissouza e estou iniciando mais um vídeo aqui no meu canal. Então, gente, não repare que eu estou meio abagunçadinha assim, né, e tal, mas eu gravei um vídeo muito legal pra vocês e eu só vim aqui pra iniciar, né, eu espero bastante que vocês gostem de coração, eu creio que vocês vão amar, vocês estão até o final que vocês vão amar, eu creio, né? Mas enfim, gente, curtam o vídeo bastante e deixem muito like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família, e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou a Vissouza e aqui no canal eu trago vários tipos de vídeo e eu creio que vocês vão amar. Então, seja muito bem-vindo e é isso, então, bora pro vídeo. O vídeo é quem sabe falar gigas versus quem não sabe falar gigas. E aí, mano, tô ligado. Tô ligado, não entendi, hein? O que que é isso? Como assim, mano? Você não sabe o que é tô ligado, tô ligado significa que entendi, papo. Ah, agora entendi, tá ligado. Valeu, mano. Hã? Valeu? O que? Não entendi. Como assim, hein, sabe? Mano, valeu, o seguinte ficou obrigado. Agora entendi, valeu. Poxa, mano, você é vacilão, velho, você vacilou, poxa. Vacilão? O que é isso, hein? Mano, vacilão significa que você errou, papo. Isso tá errado, vacilão. Agora entendi, mano. E aí, truta, beleza? Por que é que eu tenho? Mano, truta significa irmão, amigo, papo, entendeu? Assim, tipo irmão, amigo. Entendi. E aí, mano, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, o que mete o pé, o que mete o pé, o que mete o pé, sai fora, vai embora. E aí, mano? Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, seu irmão é muito sangue bom, poxa. Eu conheci ele lá esses dias, muito sangue bom. O que é sangue bom, hein? Gente boa, cara, legal. Gente boa é um cara legal. Você também é sangue bom. Mano, 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 me lasquei, mano, me lasquei. O que é isso, o que é isso? Mano, eu me dei mal, me dei mal. Bora, 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 bora. Só que eu não tinha finalizado nem iniciado, então eu vim aqui iniciar e finalizar o vídeo. Mas eu espero bastante que vocês tenham gostado de coleção, né? Se você ainda não deixou seu like, curta o vídeo, gente, por favor, pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha o vídeo bastante com seus amigos, com sua família, com todo mundo, tá bom? Beijão. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.